Mais um vídeo, hoje eu vim trazer um vídeo de eu cantando uma paródia, né? Que o corinho que as passagens faziam Flamengo não, e o Palmeiras também não, e Cruzeiro na final, né? Então bora aqui, né? Travar. Tô sentindo o cheiro, dimengo tremendo, tô sentindo o cheiro, tá aqui tá tremendo, aqui em Itaquera, não deu pro Flamengo, agora é Corinthians da final, a gente vem cruzeiro, e no terreno, festa na favela, na partida, festa na favela, entrou o pedinho, deu outra panela, estufou a rede e fez a festa em Itaquera, a fiel, festa na favela, a vila, festa na favela, entrou o pedinho, deu outra panela, estufou a rede e fez a festa em Itaquera. Chupa! Chupa! Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostar deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!